Aumenta demais, esse enclausuramento a gente já vive, obviamente, isolado em casa, então a convivência com os agressores se torna mais presente. E a gente sabe que a violência contra a mulher, mesmo quando em dias normais, é um cerceamento da liberdade, são agressões, não somente físicas, mas psicológicas, verbais. Então, mulheres que muitas das vezes estão há anos nesse ciclo de violência e temem pela própria vida e há de filhos, familiares, em denunciar. Mas são denúncias que estão a cada dia sendo instigadas, porque órgãos de proteção, polícias, juízes, vários âmbitos estão garantindo proteção, medidas protetivas, uma luta muito grande. A gente tem agora a campanha, por exemplo, do Sinal Vermelho, aquela cruz vermelha na mão para que as mulheres que tenham medo, mas possam mostrar a palma da sua mão e gritar, mesmo que elas não puderem dizer com esse medo, enfim. Vamos debater esses 14 anos, então, da Lei Maria da Penha. O que isso significa, que conquista, que luta é essa? Eu estou aqui com o doutor Vitor Umbelino, ele é juiz de direito, vice-coordenador da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça aqui de Goiás. Boa noite, doutor, muito obrigada por vir. É um tema muito importante como mulher, como sociedade, a gente precisa combater feminicídio, violência. O que significa 14 anos de lei, Maria da Penha? Boa noite, Débora. Boa noite, Natália e a todos que estão nos acompanhando. São 14 anos de vigência, hoje, 7 de agosto. Avançamos muito durante esses 14 anos, mas, infelizmente, ainda temos muitos desafios a superar. Poder Judiciário, Ministério Público, Delegacias de Polícia, Secretaria de Segurança Pública, todos envolvidos nesse tema e em busca da redução desses índices de violência contra a mulher. Criamos vários juizados de violência doméstica contra a mulher ao longo desses anos. Só aqui na capital foram quatro. Rio Verde, Jatai, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Lusiânia. O Tribunal de Justiça vem fazendo a sua parte, mas só isso não basta, Natália. É preciso, antes de mais nada, que a lei Maria da Penha seja comemorada, mas sim como um marco normativo que ajudou a avançarmos nesse tema. Mas é preciso que as mulheres sejam conscientizadas a respeito, como você disse, quebrar o ciclo da violência, quebrar o paradigma do silêncio. A gente tem números esse ano aqui em Goiás, desde o início do ano, de mais de 13 mil, quase 14 mil ações julgadas no Poder Judiciário goiano para proteger as mulheres. Quando a gente fala de lei Maria da Penha, doutor, que forma de proteção, de acalento a gente fala para nós, mulheres, quando nós vivemos essas violências veladas, seja pela roupa que você usa, que você não pode usar um short, seja que você não pode trabalhar, que você não pode ser você. Desde esses detalhes até mesmo um feminicídio, que são mulheres ceifadas, mortas. A lei 11.340, conhecida como lei Maria da Penha, ela tipifica várias formas de violência contra a mulher. Muitas vezes nós somos tentados a achar que a violência é só violência física, mas não, muito pelo contrário. Segundo a própria legislação, essa violência pode ser moral, ela pode ser psicológica, sexual, patrimonial. E tudo isso que você falou entra nessa questão do aspecto cultural. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade permeada pelo machismo, pela cultura do patriarcado, onde homens acham que são superiores a mulheres, onde a mulher é tratada de forma discriminatória, onde a mulher não pode ocupar o mesmo espaço que homens ocupam nessa sociedade. E é em razão dessa desigualdade, é em razão dessa discriminação que infelizmente os atos de violência acabam acontecendo. Mas como você muito bem disse, a lei Maria da Penha, ela tipifica todas essas formas de violência contra a mulher. E todas elas devem ser combatidas e prevenidas. Agora, doutor, nós estamos vivendo um momento de pandemia, nacionalmente, em um mês, houve um aumento de 40% do número de denúncias de mulheres agredidas, vítimas dessa violência. Hoje, quais são os desafios, vamos trazer aqui para Goiás, de um trabalho para combater a violência, punir os agressores, recuperar, porque não basta prisão, eles vão voltar agredindo outras mulheres, e delas se sentirem protegidas e encorajadas a enfrentar. A própria lei Maria da Penha, ela não prevê somente o aspecto repressivo, o aspecto punitivo. Ela é um conjunto normativo que estabelece a obrigação dos poderes públicos e da sociedade civil organizada a trabalhar em prol de políticas públicas, eminentemente, de prevenção contra esse tipo de violência. Então, toda a junção de esforços do poder público com a sociedade civil organizada deve acontecer para que nós possamos reduzir mais uma vez esses índices de violência contra a mulher. Não basta só o aspecto repressivo e punitivo, não. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos vários projetos, vários programas desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, inclusive os grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher, justamente para trabalhar esse aspecto de mudança cultural, esse aspecto de mudança de um paradigma que, infelizmente, ainda coloca a mulher sob a dominação do homem. Muito obrigada por essas informações, um excelente trabalho que vocês realizam. Natália, só fazer um comentário rápido, porque essa semana eu atendi um telefonema de uma amiga que estava super feliz, o Instagram estava tudo bem. Mas ela acabou desabafando comigo, que vive uma violência enorme dentro de casa psicológica. O namorado, que virou marido, mora junto, ele tem as senhas das redes sociais, ele desconfia que ela o trai toda hora, e por conta disso ele trai também. E ela não sabia como sair daquele término, porque ele falou que ia acabar com a vida dela em termos financeiros, pegar tudo que era dela, enfim. Eu não sabia nem como ajudar, mas nós mulheres temos que nos unir e encorajar a denunciar, a buscar uma ajuda. Eu tenho uma amiga que falei, eu procuro essa pessoa, porque ela vai te amparar juridicamente, porque a gente precisa procurar a polícia civil, ter um trabalho de registro de ocorrências, e não ter medo, porque se a gente aceitar esse medo, de, ah, eu vou morrer, de fato, uma hora isso vai acontecer se nós não buscarmos ajuda.